Uma verdadeira demonstração de paz, de harmonia, entre as diversas demonstrações de fé, a religiosidade muito forte e vejo que toda essa unidade acaba ressoando por todos os cantos da nossa cidade, fazendo assim cair por terra todo o sentimento de violência, fazendo assim cair por terra toda e qualquer tipo de preconceito, de rejeição entre as pessoas. Eu acho que faz aguçar, sim, o melhor sentido do ser humano. Então, para mim, é uma grande graça poder também estar aqui testemunhando essa grande demonstração de fé do nosso povo baiano, solteropolitano, de todo o Brasil.